Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Ricardo Lume, V. Exª também não pode fugir disto que também faz parte, também é cúmplice do programa Regressar Está Como Está. Foi criado também quando o Sr. Deputado do seu partido fazia parte do Governo Socialista, da Xeringonça e de todas as amizades que vocês davam-se muito bem naquela altura. Mas, Sras. e Srs. Deputados, é triste e lamentável e ainda bem que temos cá a comunicação social a assistir à pouca vergonha do Partido Socialista, às reações do Partido Socialista, quando falamos nesta matéria. O Sr. Deputado do Partido Socialista estava aos gritos, aos gritos, o Sr. Deputado do Partido Socialista a referir que tirassem dinheiro dos programas de emprego e que criassem o programa Regressar e que o Governo Regional faça com este dinheiro com que as pessoas autónomas integrem o programa Regressar. Uma situação lamentável ver os Srs. do Partido Socialista nesta condição lamentável e triste que temos assistido no dia de hoje. Mas, Srs. Deputado Jaime Filipe Ramos e o Sr. Deputado Bruno Molim, lamentavelmente, no princípio dizia o Partido Socialista que as regiões autónomas não tinham direito do programa Regressar. Agora, o Partido Socialista diz que tem direito, mas que arranjem o dinheiro, que arranjem como é que vão fazer. Nós apresentamos uma proposta à última hora para tentar aqui passar uma mensagem à comunicação social e à diáspora de que estavam a trabalhar nesta matéria. Uma situação que é lamentável e que é mentira. E, Srs. Deputado Bruno Molim, V. Exª, que tem defendido muitos jovens, não só desta terra, senão também os madrienses, os jovens espalhados pelo mundo. Não podemos esquecer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a 10 de junho deste ano, foi a Londres a convidar os jovens para regressar e falou também do programa Regressar. Imagino que, como referia o Sr. Deputado Jaime Filipe há pouco, imagino que só estava a convidar aqueles que são portugueses, mas que nasceram no continente. Os que nasceram nas regiões autónomas não têm direito porque o Governo da República simplesmente não quer. Srs. Deputado do Partido Socialista, sei que tem andado nervoso e que a mensagem não tem passado e não tem corrido bem. Mas deixem-lhe uma mensagem, Srs. Deputado do Partido Socialista. Deixem-lhe uma mensagem. Não continuem a brincar com esta matéria. Deixem-lhe tentar enganar as pessoas. Deixem-lhe ir às nossas comunidades a dizer que vão ajudar no regresso, quando no fim nada fazem por os imigrantes das jovens autónomas. Não continuem nesta lógica porque fica-lhe mal e já a mensagem não cola e não passa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que registramos neste Orçamento do Estado, no que diz respeito ao programa Regressar, foi mais uma atitude vergonhosa do Governo da República. Mas o ainda mais vergonhoso é que é assinada por estes senhores do Partido Socialista que batem palmas quando é para discriminar a Madeira.